O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos a um novo debate. Nossos programas durante essa temporada serão temáticos. Estamos falando sobre as diversas intolerâncias sociais. Nosso tema hoje será a respeito da violência geracional que se materializa pelo descaso, o abandono, agressão física ou moral para com pessoas de terceira idade e também, de certa maneira, é um conflito entre gerações, os mais novos e os mais velhos. Nosso convidado para falar conosco sobre o tema é o psicanalista e o professor William McCormick Maron, professor titular do curso de Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez conosco aqui no Novo Debate. Sempre um prazer, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Professor, como a gente pode pensar esse tema da violência geracional? Como a gente pode definir ela? E por que ela é importante da gente se pensar nos dias de hoje? Bem, conflito geracional, historicamente, não é uma novidade, não é uma invenção moderna ou contemporânea. Desde os gregos em si já haviam reclames de gerações anteriores para os mais jovens, na qual eram tidos como vagabundos, que não respeitavam, que não queriam nada, que não se dedicavam. Ou seja, é uma questão importante que é secularizada, que é sempre retomada. Agora, uma questão importante que a gente precisa salientar não é nem a questão do conflito. Acho que o conflito é inevitável, porque gerações são formadas a partir de contextos sociais, econômicos, políticos, influências de mídias, valores que mudam na cultura no decorrer de eras. A questão é como estamos lidando com isso. Me parece que cada vez mais ao ato, cada vez mais com violências, cada vez mais com segregações, que pressupõem-se outro, de uma outra geração, seja maior ou seja menor, seja cima ou seja baixo, como alguém que não tenha valor, como lixo, como escória, que precisa ser eliminado. Certo. E, bom, então, assim, o conflito, de alguma maneira, ele é necessário para que, digamos, exista mudança social, para que as coisas caminhem de alguma forma, professor? O conflito é uma tensão entre aspectos culturais da constituição do sujeito, que são diferentes de acordo de cultura para cultura, de época para época, valores, influências de mídia, aspectos sociais, econômicos, educações educacionais, sociais, são uma série de questões. A questão é inevitável do ponto de vista na qual cada geração constrói um tipo de identidade. A identidade como, eu acho um conceito importante para a gente abranger, a identidade como uma forma, como uma construção, uma construção, eu digo, fantasiosa, não de uma forma depreciativa, mas porque a gente utiliza modelos, influências, valores, aspectos culturais e fantasias para construir a nossa identidade. A gente não nasce com identidade, a gente constrói identidades, na qual essa identidade pressupõe valores e verdades, prioridades que são diferentes de acordo com geração para geração. E aí nós entramos no cerne da questão. A questão desse conflito, a questão dessa intolerância, a gente vai entrar num aspecto muito mais grave, muito mais violento desse conflito. Conflito em si não é necessariamente um problema, é uma problemática, ou seja, uma questão. Agora, quando nós temos saídas repressivas, violentas, intolerantes, a partir desses conflitos, nós temos um aspecto muito importante que nós precisamos salientar, que é a questão da verdade. O que é a verdade? A verdade é uma narrativa construída, indivíduo e sociedade, que nos reporta a uma realidade, que nos entrega sentido, que nos justifica, que nos diz quem somos. E aí o que acontece quando eu encontro uma verdade que é diferente da minha? Nós temos... A questão da verdade do outro se transformou em um problema humanitário, muito mais do que geracional. São aspectos gigantescos. Nós vivemos crises humanitárias gigantescas hoje no planeta Terra. Mas mostram uma questão que é muito pouco trabalhada ou muito pouco avançada. O que eu faço com a verdade do outro que é diferente da minha verdade? O que eu faço com esse outro que é diferente de mim? O que eu faço com esse outro que tem uma outra cultura, que tem uma outra orientação política, que tem uma outra visão sobre economia, que tem uma outra orientação ideológica, religiosa, sexual, que é diferente do meu? O que eu faço com o diferente? Porque nós somos diferentes. E, às vezes, o projeto de sermos todos iguais é um projeto violento também. Porque pressupõe que nós sejamos iguais a partir de um modelo. E eu, do alto do meu narcisismo, sempre vou achar que o meu modelo, que a minha cultura, que a minha geração é a certa. Então, essa problemática é uma problemática, acho que, fundamental nesse conflito que pode se tornar, de certa forma, violento. O que eu faço com a verdade do outro que é diferente da minha? Ou eu acolho, eu vejo nesse outro que é diferente, mesmo não concordando, alguém que seja digno do seu próprio desejo, que seja digno de respeito, que tem igualdade de direitos, ou eu vejo esse outro como um lixo, como escola, como o resto que precisa ser eliminado. Cada vez que a gente vai, digamos, ficando mais velho, fica mais difícil a gente perceber e negociar com o mundo? Será que as nossas visões, elas se tornam mais duras de alguma maneira? Ou a gente se torna menos flexível? Eu acho que depende muito... Bem, a análise... A psicanálise sempre vai trabalhar sujeito a sujeito, caso a caso. Mas depende muito de como a gente vai conseguir se adaptar a mudanças que são inevitáveis. A gente fala de tecnologia, não é algo opcional. Ela está aí, muda de semana a semana, de mês a mês, o que hoje está na moda já não é mais obsoleto, o tipo de tecnologia que se usa já não é mais como era. A questão é como a minha identidade que é construída a partir de uma época, em uma determinada cultura, com determinados valores e características muito próprias, se adapta a novas demandas sociais que até então não existiam. Eu consigo me adaptar? Eu consigo flexibilizar? Tem um aparato simbólico para dar conta disso? Ou acabo me fechando? Percebam que não é uma questão apenas intencional. As pessoas que se fecham para isso não se fecham apenas porque não querem ou veem aquilo como lixo. Às vezes é uma forma de se defender de uma mudança tão rápida, de valores tão diferentes que se contrapõem com a minha identidade. E o que eu faço quando algo questiona a minha verdade? O que eu faço quando algo questiona a minha identidade? Essas duas posições. Ou eu tento flexibilizar, tento entender, tento acolher, tento me adaptar ou mesmo tolerar, ou vejo isso como uma ameaça. Novas tecnologias, novas formas de relações, novas configurações familiares questionam a todo momento uma verdade de outras gerações que era praticamente inegociável. O que se faz com isso? Nessa saída, nesse o que fazer mora tanto a tolerância quanto a intolerância. O respeito quanto a depreciação. E, professor, por que a sociedade muitas vezes não tolera os idosos? Eu acho que nós temos uma característica bem interessante de algumas culturas, algumas culturas ocidentais, posso falar a partir de todas as culturas ocidentais, mas é uma característica ocidental dentro de um mercado de consumo que privilegia as experiências, as vivências do consumo, por uma faixa etária específica. Isso se torna um sintoma social de como a gente olha para o envelhecimento, como a gente olha para a morte em si, para a extinção da vida. E a gente verifica que há uma grande dificuldade de perceber um papel socialmente útil, de construir isso socialmente, politicamente. Pessoas que poderiam estar extremamente produtivas em si, tendo experiências, vivências, não são tão reconhecidas ou tão valorizadas. E a gente contrapõe com outras culturas orientais, por exemplo, na qual idosos são pessoas que estão em uma forma produtiva, têm uma visão socialmente útil, produzem, consomem e orientam os mais novos. Eu acho que a gente passou muito tempo vivendo sobre a aura do slogan do Brasil ao país do futuro. Como a gente se prendeu ao futuro, a gente imaginou que só a juventude teria um futuro. E bem, eu acho que isso auxiliou em desvalorizar um pouco outras gerações. Mas é importante a gente perceber uma coisa, quando a gente fala de conflito, a gente está falando sempre em mãos invertidas. Quando a gente fala de verdade, a gente fala de uma certa intolerância dos mais jovens com os mais velhos, dos mais velhos com os mais jovens, com questões religiosas, questões de orientação política, social, classes sociais, orientação sexual. São formas que, formas de violência que se transformaram em intrínsecas e mascaradas. A gente não pode pensar que o atentado quanto o corpo do outro, o ato quanto o corpo do outro é a única forma de violência. O atentado quanto o corpo do outro é uma forma de violência dentro de uma sociedade que pressupõe e aceita e compactua com vários tipos de violências que são mascaradas, que são sutis, em formas de rótulos, em formas de preconceitos, em formas de segregação, em formas de exclusão de mercado, de trabalho, em formas de piadas. Que tornam tipos de violências palatáveis e absorvidas pela cultura. Eu acho que é importante, eu acho que a gente está entrando num momento na qual essas questões estão vindo à tona, algo que não se via. Geralmente associado a alguma coisa de, ah, poxa, mas que coisa chata isso, por que agora tem essa onda do politicamente correto. Sempre se fala nesse sentido, mas é quase como se você estivesse lutando contra algo que, digamos, você não consegue ver na sua própria identidade. Essa questão refratária é muito forte. Você tenta lutar contra aquilo que lhe parece estranho ou que te tira dessa zona de conforto. Sim, sim. Eu acho que essa, eu acho que se cometem excessos a todo momento, de um lado ou de outro. Mas eu acho que é um movimento importante, porque muitas formas de violência eram absorvidas e aceitadas, na qual o violentado em si não conseguia reagir porque tinha toda uma cultura reforçando isso. Então, era uma questão que se tornava, as pessoas se tornavam reféns. Então, a gente fala dos negros, das mulheres, de minorias que se tornavam alvos de piadas, alvos de rótulos e precisavam aceitar aquilo de uma forma passiva, porque não tinham voz, não tinham representatividade. Isso mostrava o quê? Que apenas um tipo de classe, ou os mais ricos, ou os brancos, podiam ter uma relação de dominação, ter os direitos. E é quando a gente começa, isso é interessante porque volta à questão da intolerância, quando a gente vê avanços de minorias de outras classes conquistando direitos, nós temos invariavelmente respostas de uma outra classe que seria a maioria que tem sobre ela uma fantasia de dominação que precisa reivindicar. Opa, só eu posso desejar, só eu posso ser sujeito, só eu posso gozar, o outro não pode. Sim, e daí tem N questões históricas, N questões da tentativa de, digamos, conseguir algum campo de visibilidade mesmo. A invisibilidade muitas vezes cria muitas formas dessas violências que o professor está sentindo. Claro, agora está vindo à tona, a ferida não é mais invisível, são feridas que são expostas, você pode não fazer nada, mas você não pode fingir que não viu, porque agora nós estamos vendo. Perfeito. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e o Noivo Debate retorna já já. Olá, o Noivo Debate está de volta. Hoje o nosso assunto é a violência geracional e estamos debatendo o assunto com o professor William McCormick Maron da Universidade Tuiuti do Paraná. Professor, a gente conversou um pouquinho sobre, de uma maneira mais geral, no primeiro bloco, a respeito da própria construção da sua identidade e como que existe um conflito entre as gerações. Eu gostaria de puxar o assunto agora para a gente debater um pouco como que existe a inserção ou a não inserção, se a gente for pensar assim, das pessoas de terceiridade dentro do mercado de trabalho. Que possíveis pressões elas podem sofrer dentro das organizações enquanto trabalhadores e talvez na tentativa de entrar, de conseguir uma nova posição no mercado de trabalho. É importante a gente pensar que a lógica do capital, a lógica do mercado em si pressupõe alguns tipos de comportamentos, atitudes, atribuições, valores que primeiro há uma necessidade invariável de se adaptar a isso, a essa lógica da produção, da potência. Então, independente da idade, você tem que demonstrar um certo tipo de potência, um certo tipo de saber. Eu acho que algumas décadas atrás nós tivemos um movimento muito importante que era a saída de grandes executivos de empresas na qual ficaram muito caros para se manter com salários, com bônus, com premiações nessas organizações e ele saiu e encontrava um mercado já um pouco mais restrito. Muitos deles se transformaram em consultores e aí vem a questão toda da visão do investimento no processo que é muito conhecido hoje em dia como processo de coaching, de mentoring. Começa com essa não reinserção desse profissional sênior, experiente, que tenha muita bagagem, mas ficava muito caro para as organizações. Então, eles começaram a construir trabalhos e serviços de consultoria. Aí nós temos uma visão até então positiva, só que é uma visão ainda muito intercalada ao topo, ou seja, cargos gerenciais, cargos de liderança, de direção. Agora, quando a gente está falando em uma base ainda que é a grande parte dos trabalhadores, nós ainda temos trabalhos que são ligados a uma potência física, a um não absenteísmo, ou seja, uma não ausência a uma adequação desse profissional de mais idade a novas tecnologias na qual essa adaptação não é uma adaptação muito fácil. A gente está falando de novas gerações que já nasceram sem saber com o computador como um produto obsoleto em si. A gente não usa mais computadores, são só tablets, smartphones, etc. A gente está falando de uma outra geração que usava que usava a máquina de escrever. Então, há um gap, há um vão muito grande. E isso obriga de uma forma até violenta essa adaptação a curto prazo desses profissionais a uma nova tecnologia que remete a uma maior produção e se você não se adapta a isso você está fora. Temos toda essa visão social desse idoso, dessa pessoa mais velha como não tão útil ou produtiva. Muito mais perverso que isso é que não seja tão grande consumidor. A gente não vê tantas propagandas para os mais velhos quanto a gente vê para os mais jovens. Os mais jovens estão ligados a uma potência até mais de consumo. E é importante que a gente consiga perceber que há toda uma valia, que há toda uma possível valorização de experiências, de conceitos já de vivência já pré-estabelecidas que podem ser úteis. Se a gente olha sempre como algo sub sub de sub utilidade, a gente acha que só as coisas novas vão vir suprir isso. E tem questões que não é necessariamente uma potencialidade técnica de uma vivência ou de uma experiência acadêmica vai dar suporte. Quando a gente visita chão de fábrica, sempre tem alguém lá, um profissional, um funcionário de mais experiência, que consegue responder, consegue dar conta de várias problemáticas que ali aparecem, sejam nas máquinas, sejam com os funcionários, que se tornam de grande utilidade. Eu acho que a gente precisa olhar para essas gerações com uma potencialidade extremamente produtiva, que hoje essa correria, essa loucura do trabalho, como já dizia Dejus, ficar reprimindo. E ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a gente está dentro, inserido num mercado, eu já falei isso em outras oportunidades, dentro de um mercado que são exaltos fortes. Você não pode ter medo, você não pode ter dúvida, você não pode ter insegurança, ou seja, você não pode ser humano, porque ser humano é invariavelmente ter medo, dúvida, insegurança, mas a gente entra dentro de uma relação quase que teatral em si, que você não pode estar ligado a nada, a nenhuma imagem, que demonstre algum tipo de fragilidade. É o mito do super-herói de alguma maneira. Por que isso? Por que eu não posso demonstrar fragilidade? Por que pode ter algum adversário à espreita? As questões de competição, de rivalidade dentro das organizações têm sido cada vez mais reforçadas. isso faz uma função interessante, faz com que esse profissional acaba tendo menos solidariedade ao outro, se torne mais engajado e mais vestindo a camisa. Eu acho que essa é uma invenção da época de Taylor que desloca o que até então era uma animosidade, o que era então uma tensão entre o empregado e o empregador, um empregado que queria lutar por direitos, estrutura, salubridade, reconhecimento e o empregador que só queria retirar desse profissional. De repente novas metodologias surgem na qual instituo premiações, promoções e há uma mudança afetiva muito grande porque todo esse afeto negativo, essa hostilidade é deslocada do empregador que era do empregador para do empregado para o empregador e se desloca ao outro porque agora a empresa me dá um prêmio só que o outro também quer. Percebam que começa já uma relação de animosidade e até mesmo de intolerância ao outro. Eu quero sobrepujar o outro de certa forma. Está certo e num ambiente que digamos pede a inovação existe a narrativa da inovação sempre se reinvente sempre tente fazer algo novo isso também é de alguma maneira mascarado dentro desse mundo do trabalho desse mundo corporativo. São imperativos sociais quando sempre invente algo novo se reinvente não fala necessariamente e a gente entra em novas configurações de organizações que nascem para ser revendidas por exemplo não nascem para durar não nascem para se tornar organizações e expandir de uma certa forma na mão de uma pessoa. Então a gente está falando de algo que pode se transformar em relações muito mais frágeis muito mais estreitas muito mais fugazes muito mais descartáveis. Então é importante isso porque antes dentro de outras configurações de gerações passadas você entrava em uma relação de trabalho e aí a gente precisa pontuar o ponto das questões positivas e negativas porque nós tivemos avanços muito significativos nisso você entrava numa empresa e se aposentava nessa empresa e você devia a obediência incondicional ao seu gestor ao seu chefe não hoje a empresa precisa me valorizar para que eu valorize também precisa me oferecer coisas para que eu entregue coisas precisa me oferecer estrutura para que eu vista camisa então a gente está falando de relações que são condicionais isso não tem nenhum problema com isso a gente não pode transformar condicionalidade em descartabilidade a condicionalidade eu acho que muito sadia uma relação basicamente de troca quando a gente consegue manter isso agora a gente está falando de gerações que passavam de uma obediência absoluta para novas gerações que agora vem com essa questão muito mais condicional avaliam a empresa também questionam a empresa pedem coisas que até então não tinha vem um choque também ali porque isso indica uma certa obediência que gerações tinham empresavam por isso e uma certa desobediência que vem em novas gerações esse conflito vem de o modelo que eu fui formado eu acredito que seja o certo o outro é intolerante o outro não quer saber de nada não se engaja acho que nós temos excessos de ambos os lados como eu falei a nossa questão não é o conflito de gerações são as saídas violentas que isso tem provocado ultimamente porque eu acho que é muito violento o projeto dessa dominação acho que culturas tem morais tem pretensões totalitárias ou seja se transformarem como as únicas a verdade tem uma pretensão totalitária eu sempre quero que a minha verdade ganhe da sua para eu satisfazer o meu ego para eu satisfazer a minha própria identidade agora o que a gente não pode transformar nesses conflitos é um projeto violento de moldar o outro a nossa imagem semelhança moldar o outro a nossa cultura a nossa verdade perfeito eu gostaria assim de trazer de uma maneira sintética mas eu acho super importante a gente pensar essa estrutura dentro do ambiente doméstico de que maneira que a gente pode pensar que esse conflito geracional enfim essas questões elas se traduzem em violência doméstica na violência que acontece entre os pais entre pais e filhos e filhos e pais existe também uma via de mão dupla nessa questão bem novamente acho que é um é um tema que a gente precisa ter uma cautela muito grande porque novamente é caso a caso absolutamente sim eu acho que essas questões quando se tornam muito familiares em si elas refletem um sintoma social sintoma social primeiro de como a nossa sociedade vê o envelhecimento sintoma social de como a nossa sociedade lida com as violências que recebe acabam replicando e a gente vê por exemplo filhos que se vingam de pais repressivos quando os pais se tornam dependentes deles então bem eu sofri o tempo todo por décadas contigo agora que eu te sustento eu te mantenho e você vai vai sofrer um pouco também você não pode nada então está ligado isso é interessante a produtividade a capacidade de consumo a um poder decisório então eu eu pago as contas eu sei mais porque eu pago as contas eu posso mais porque eu banco então a gente está refletindo o que outras gerações que não tem um local um lugar muito adequado na sociedade de produtividade se tornam descartáveis se torna um peso em si tanto é que a gente vê uma infinidade de lares de locais de casas que abrigam idosos se tornam depósitos muitos fazem ótimos trabalhos mas não são todos que tem essa estrutura mas mostra o que como o envelhecer está se transformando em um peso na sociedade e quando a gente vê esse envelhecimento quando a gente vê essa supervalorização apenas da juventude a gente esquece que nesses sujeitos tem toda uma tem toda uma carga de experiência tem toda uma carga de vivência que precisa ser valorizado eu acho que a gente tem a gente está dentro de uma visão que como um país do futuro eu valorizo a sua juventude pela capacidade de experiências que você pode ter e não valorizo a velhice pelas experiências que você já teve ou seja o propósito de possíveis experiências se torna mais valioso do que uma experiência já vivida em si isso a gente precisa questionar não tem uma resposta completamente certa a gente precisa debater sobre isso porque bem eu no final da minha vida eu acho que é importante que a gente tenha uma certa reflexão das experiências que nós tivemos olhar para trás e falar poxa não valeu a pena não foi uma vida necessariamente anestesiada foi uma vida que teve experiências positivas e negativas mas uma vida que possa ter valido a pena tenha feito algum tipo de sentido isso precisa ser valorizado um pouco mais pela sociedade perfeito acho que o professor já coloca essa questão bem importante que afinal de contas nos tornaremos em breve um país de idosos a tendência da população é o envelhecimento não tem como não ser isso isso é algo que vai todas essas questões que nós falamos de investimento em alimentação em saúde em estresse algo que é uma conta que uma hora ou outra vai aparecer a gente está falando sobre violências no trabalho pessoas adoecendo a partir de suas relações de trabalho sendo violentadas ou se violentando a partir dessas relações essa é uma conta que uma hora ou outra vai ser cobrada perfeito professor agradeço muito a sua participação hoje aqui novamente no Novo Debate seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa ok sempre um prazer obrigado Carlos bom você encontra mais informações sobre o assunto de hoje no site noevo.org.br lembrando que o Novo Debate é uma parceria entre a UFRTV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná a gente se encontra em breve tchau tchau